E aí gente, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Miriam, tô aqui sentada pensando o que que eu faço, já comecei aqui a limpar, a organizar essa floreira aqui de fantômia essa daqui eu já consegui organizar mas, muito desanimada hoje gente, e a gente tá desanimada também porque eu tô sozinha né, minhas ajudantes não vieram tá, se a gente tá desanimada pra, olha que bonito, pra cuidar do jardim, ó, conseguir limpar aquele canteiro ali né, imagina com sol, aí quando eu venho aqui o sol começa um dia desse uma inscrita, ou alguém que, que deixou um comentário no canal que ela queria ver mais de perto, essa portulaca aqui ó portulacária afra, não é isso o nome dela? eu acho maravilhoso, olha a espessura do caule e ela tá nesse vaso branco aqui ó e eu tenho outra, depois eu vou ver se eu faço um videozinho lá pro Insta um Reels, mostrando ela e a outra a outra, é... as folhinhas caíram todas essa daqui nunca ficou tão peladinha, a outra ficou toda peladinha e agora, renovou então, olha os reones que eu coloquei aqui em volta então gente, o que que eu resolvi fazer com vocês? aqui é meu jardim, pra quem não me conhece, né? então vocês sabem que, quem já sabe, né? quem não sabe, fica sabendo agora eu cultivo meio suculentas, assim meio de qualquer jeito, ó olha aqui como elas estão no chão, misturadas nesse canteiro aqui, vou ver se pelo menos esse eu tiro e refaço então é meio de qualquer jeito mas suculenta é uma coisa muito legal ela faz um monte de de coisa sem precisar da gente sabe? ela dá filhotes, ela dá haste floral olha aí ó sem precisar que a gente faça nada ela tem uma sobrevivência incrível aqui eu já consegui limpar mas as gramas não dá pra tirar tô vendo que tem alguns matinhos que eu ainda posso tirar mas a graminha tem jeito não, gente olha a lindeza desse olha ali deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês a atividade de uma não sei se é abelhinha ó né? mas enfim tá aqui nas florzinhas então vou mostrar pra vocês como eu vou precisar fazer tirar vou mostrar pra vocês os meus filhotinhos aqui como que eu tiro olha essas daqui eram maunas vou ter que tirar mesmo pequenininho assim ó que eu acho que esse caule ele já não dá mais nada não sabe? eu já tirei vários vários filhotes dele eu acho que esse caule ó já não vai dar mais nada não e aí é bom que eu já limpo o canteiro olha que também tem olha nem sei se vai sobreviver né? que tão tão humilde que eu não tinha nada pra trazer eu trouxe esse balde aqui pra pra colocar isso aqui eu também acho que é mudinha só mudinha assim ó olha só um outro caule tudo tem o seu tempo e tem hora que que acaba mesmo olha essas dali esse aqui tá difícil de tirar olha e eu já tirei daqui várias mudas tá? então eu decapitei depois que elas ficaram grandes né? é e olha esse canteiro já teve umas umas maunas lindas maravilhosas e já tirei vários filhotes dela aqui nossa tô doida esperando a hora de abrir essas hastes florais pra eu decapitar pra eu tirar essas hastes florais dessa daqui ó essa marrógane é lindíssima né? olha essa gente olha olha coisa mais chique e vocês sabem quem me acompanha aí sabe que eu faço o meio de qualquer coisa essa planta aqui é linda ela já teve muito sucesso aqui ela ficou enorme aí tirei eu vou deixar aqui depois eu volto pegando eu vou tirar a raiz também que aí desocupa espaço né? não fica ocupando espaço ó tá vendo? elas não tem a raiz muito grande não eu vou ter que tirar essa gávida aqui ó hoje eu fui tentar limpar esse lado desse canteiro aqui ó e ela fica pinicando na gente eu acho que não tem como eu manter ela ali não né? ela demorou muito crescer achei que ela fosse crescer rápido e não cresceu essa daqui que eu tirei mudinha agora é dessa gente olha o tamanho que fica isso eu não sei não posso confirmar pra vocês se ela é a Peruvian Rose ou se ela é a Mauna Espanhola porque eu confundo muito deixa eu passar pro lado de cá pra ver se ela aqui tem filhotinhos também olha lá ó aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês mas olha aqui um filhotinho ó acho que eu não vou tirar agora não que eu tenho tantos pra tirar esse ali tá na mãe olha o tamanho do caule tem outro ali embaixo tá vendo? então eu vou tirar depois a rama da abóbora que tinha nascido aqui secou deu uma abobrinha aí eu já tirei já limpei tudo ver o que eu faço aqui isso aqui ó essa essa as outras que estão ali pequenininhas todas são são mudinhas aqui do jardim que eu tirei igual eu tô tirando essa daqui que vocês estão vendo vamos lá procurar mais vou deixar então eu tenho que lembrar depois de voltar e pegar gente aqui parece que também ó olha isso aqui também é filhotinho ó tá vendo? essa eu não sei qual que é mas esses daqui são filhotinhos vou tirar talvez deixar junto aqui pra pegar depois talvez eu plantando numa colocando num substrato novo não é? olha esse cosmo que coisa linda talvez eu colocando num substrato substrato novo eu dê uma vida melhor uma condição de vida melhor pra eles né? agora gente é a gente tá entrando aí já entramos né? no outono eu espero que esse sol diminua essa intensidade né? olha como essa floreira tá abarrotada eu espero que esse sol diminua essa intensidade lindíssimo né? ali também ó tem haste florais tem filhotes mas como eu vi um beija-flor tão maravilhoso eu vou deixar essas hastes florais por mais inteira então eu espero que esse sol diminua essa intensidade deixa eu ir pro lado de cá pra ver se eu acho mudinhas aqui e olha ali olha viu? conseguiram ver? ele que tá vindo aqui um beija-flor nessas hastes florais haste floral até caindo aqui tá tudo no meio do mato então o sol diminuindo essa intensidade eu acho que eu vou conseguir que essas mudinhas sobrevivam olha aqui essa o tanto que dá essa eu não vou tirar agora não essa aqui é a que é velha pálida ela confunde um pouco com a racurrou né? mas a racurrou é mais abertinha olha ali isso tudo aqui é filhote tá vendo? no meio do mato de qualquer jeito olha lá tudo aquilo ali é filhote essa daqui é uma momoca será que é uma momoca? linda né? ela tá mas ela tá com duas olha lá é um tronco que se transformou em dois aqui ó foi bom eu vim aqui ó olha isso aqui gente no meio do mato tem gente que até se escandaleza ui olha o tanto de formiga acha que a gente não gosta das suculentas por deixar assim você vê né? que coisa olha aqui ó isso tudo é filhote ó filhote tá vendo? filhote olha o tanto aqui mas eu acho que esses pequenininhos eu vou tirar porque eu acho que ela não vai dar e aqui ai gente tem uma olha aqui me machucou esse espinho é uma rosa um pé de rosa aqui no meio do mato e ele o moço roçou aqui ó caiu e a gente não limpou olha aqui mais filhotinhos olha o tanto tudo isso aqui são filhotes tão suculentas até quebrei um aqui suculenta é desse modelo olha aqui no meio do mato olha aí olha isso e esse lado aqui esse mato aqui gosta de tomar conta esse lado aqui é o seguinte eu sempre deixava limpo ali no meio eu não vou conseguir chegar eu sempre deixava limpo pra colocar meio que os as urgências olha ali ó mais filhotes mas eu vou primeiro tirar esse mato pra depois tirar gente porque eu tenho medo que pode ter algum bicho né? então vou limpar primeiro então eu colocava aqui ali dentro deve ter mais eu colocava mais troncos tronquinhos que eu tirava de outro canto eu vim e colocava aqui olha na minha mão a rosa me deu uma ferradinha essa aqui eu estava procurando ó fica tão largada olha aqui o tanto de coisa de mato em volta disso isso aqui é uma metálica que eu tirei eu tirei eu tirei o caule ó tá vendo? e joguei aqui olha o tanto de muda nossa tá até difícil tirar tá difícil tirar com uma mão só tentei mudar o celular de mão pra facilitar pra vocês verem ó mas eu vou fazer o seguinte ó pronto resolvido gente eu tiro cadê as outras pra eu não perder vou deixar aqui pra eu lembrar que eu tenho que voltar aqui pra buscar ó aí depois eu tiro né eu tiro o caule todo que ele não vai ter utilidade mais depois eu volto nessa bagunça aqui vocês vão ver que tem mais filhotinhos olha que nem deu pra limpar esse aqui eu vou deixar mais um pouquinho ó um filhotinho olha aqui esses são da Hakuho eu vou tirar isso aqui é semente alguém me deu eu coloquei aqui pra secar olha eu vou tirar talvez colocar num substrato uma terra novinha ele consiga desenvolver porque esse caule aqui já deu tantos filhotes eu acho que já tá bom e eu tiro o vaso e aproveito o vaso né vamos procurar mais olha esse aqui eu trouxe eu tenho que jogar uma terra ó é daquela bandeja daquela bacia de fantome que eu trouxe eu quero que ele cresça mais um pouquinho que essa suculenta é daquelas mais especiais então eu quero que cresça aqui ó olha isso gente olha isso ó isso aqui é da Momoca Momoca é uma maravilha ó olha a outra ali ó tá vendo não importa se tá no meio do mato como é que tá olha essa e aí se eu for tirando assim essa aqui é uma Gisele eu aproveito daqui a pouco eu aproveito o vaso né eu tiro e reaproveito consigo reaproveitar o vaso aqui ó preciso também fazer uma uma geral que também é mais um vaso que eu vou ter à disposição isso aqui essas duas são filhotes que eu preciso é tirar daqui olha o tamanho eu acho que essa daqui é uma da Marrogani ó olha o tamanhão disso eu teria que plantar em bacia individualizada vou deixar aqui depois eu vou voltar buscando isso aqui são umas mudas de pinha que eu ganhei da minha amiga Tatiana lá do centro de Vila Velha daqui a pouco eu vou plantar mudas de mamão minha irmã fez pra mim a gente vai plantar também olha como está aqui no meio aquela minha cabeça que eu decepei da carancolata tá dando certo mas tinha tinha uma mudinha também cadê ela deixa eu ver se eu encontro aqui ó encontrei também tem uma mudinha meu vaso das branquinhas está precisando de ajuda tudo aqui está precisando de ajuda agora vamos aqui ó aipim pra plantar olha aqui gente tanto de filhotes filhotes filhote filhote isso aqui ó é uma lovely filhote olha aí eu tenho que tirar o vaso todo e reaproveitar replantar né porque eu fiz a decapitação ela deve estar em algum canto e aqui estão os filhotes então o que que eu vou fazer deixa eu virar aqui então gente ó rodei nem fui até lá embaixo não só fui até ali já sentei que eu estou no cansaço da nada olha aí ó um balde só de filhotes né agora eu vou caçar vazinho caçar uma terra alguém pra pegar terra pra mim lá em cima pra plantar essa que eu decapitei da floreira de fantome tem essa aqui que é uma muda ó achei lá uma muda as hastes florais que eu vou plantar e a planta mãe que eu acabei tirando com raiz eu vou decapitar tá vendo aí o que que eu faço ó porque eu ganhei ela era ela era pequenininha tá vendo depois o caule engrossou ela ficou grande caiu eu faço a decapitação eu pego esse caule aqui ó eu enfio em algum canto e e depois ele dá filhotinho quando eu vejo ele já deu filhotinho olha aqui vou mostrar um filhotinho que tem aqui também que já tá grandão na última vez olha essa não sei se ia dar chocolate ruffles tá vendo na verdade gente olha aqui ela tá grudada no chão olha lá ele tá no caule da planta mãe ainda eu já tava achando que eu tinha replantado mas não olha lá olha o caule da planta mãe ó olha o tamanho que ele tá vou ter que achar uma uma cuia só pra ele né lindona e aí o que que vocês me digam gostaram aí das minhas é o meu sucesso eu acho que é sucesso com suculenta mesmo assim fazendo de qualquer jeito é porque é assim né a gente vai tentando tá bom um abraço compartilha o vídeo fica com Deus um abraço o o o o o o o o o